Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como fazer 5 tipos diferentes de torta de frango. A primeira receita é uma torta de liquidificador feita sem farinha. Pegue meia cebola e pique. Pegue dois dentes de alho e pique. Pegue quatro tomates e corte em cubinhos. Pegue uma travessa, unte com um fio de azeite, adicione um peito de frango cozido e desfiado, o tomate picado, a cebola picada, o dente de alho picado, uma colher de chá de sal, uma colher de sobremesa de orégano e duas colheres de sopa de azeitona picada. No copo do liquidificador, acrescente uma xícara de aveia em flocos grossos e bata por 30 segundos, apertando o pulsar até virar uma farinha. Agora acrescente dois ovos, um quarto de xícara de água, duas colheres de sopa de azeite de oliva e bata por um minuto até obter uma massa homogênea. Acrescente uma colher de sopa de fermento em pó e misture bem com uma colher. Despeje essa massa por cima de todos os ingredientes que colocamos na forma e finalize com uma colher de sopa de semente de gergelim. Agora leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! A segunda receita é para aqueles dias que você está com pressa e precisa de um jantar super rápido. Em uma caneca grande, acrescente um quarto de xícara de frango cozido e desfiado, um quarto de xícara de vagem cozida, uma colher de chá de cebolinha picada, uma colher de café de sal, uma colher de chá de azeite, duas colheres de sopa de leite de coco, uma colher de chá de semente de chia e então misture tudo muito bem com um garfo. Em um potinho, acrescente uma colher de sopa de farinha de amêndoa, uma colher de sopa de farinha de aveia, uma colher de chá de manteiga, uma colher de chá de queijo parmesão ralado e misture bem com um garfo. Agora acrescente uma colher de chá de ervas, uma colher de café de sal e uma colher de café de fermento. Adicione duas colheres de sopa de leite de coco e misture bem até formar uma massinha. Despeje essa massinha por cima do frango com a vagem, nivele bem com uma colher, coloque gergelim por cima e leve ao micro-ondas por 2 minutos. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! A terceira receita é excelente pra você utilizar todas aquelas sobrinhas de farinha da sua dispensa. Pra essa receita a gente vai utilizar 2 xícaras de farinha. Aqui eu peguei todos aqueles restinhos de farinha que tinha na minha dispensa e fui colocando até preencher as 2 xícaras. Eu utilizei farinha de trigo integral, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha integral sem glúten, farela de aveia e farinha de aveia. Misture todas as farinhas com uma colher, acrescente 2 ovos, 4 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de chá de sal e misture com uma colher para que a massa absorva um pouco da umidade do azeite. Depois disso, sove bem a massa até que ela pare de grudar da sua mão. Deixe descansar na geladeira por 10 minutos. Agora pegue um prato e pegue sobras de carne ou de frango e se precisar, desfie com as mãos. Aqui eu estou utilizando o restante que sobrou do frango de domingo e pra torta ficar bem gostosa eu estou separando o osso e cartilagem e deixando somente a carne. Em uma panela no fogo baixo, acrescente 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de farinha integral e misture bem com uma colher, cozinhando por 3 minutos. Depois disso, acrescente 1 xícara e meia de leite ou bebida vegetal e misture bem. Acrescente 1 colher de chá de sal, 1 colher de café de noz moscada e cozinhe por 6 minutos, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo e misture por mais 1 minuto. Agora pegue 2 xícaras do legume cozido que tiver na sua casa e ele já pode estar temperado, não tem problema e acrescente dentro desse molho branco. Coloque o frango ou a carne desfiada e misture bem até ficar um creme uniforme. Pegue uma forma de 23 cm com aro removível, unte com azeite de oliva, retire a massa da geladeira e vá esfarelando com as mãos e dando leve apertadinhas. Não se esqueça de fazer toda a lateral da forma. Agora com um garfo, faça vários furinhos na base e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, retire a massa do forno, acrescente todo o recheio e devolva para o forno a 200 graus por mais 15 minutos. E depois que a forma esfriar, você já pode abrir e desenformar a sua torta. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! A próxima receita é uma ótima opção para quem tá fazendo dieta low carb. Em uma panela no fogo médio, acrescente um fio de azeite, meia xícara de alho poró fatiado e refogue por 2 minutos. Acrescente 2 peitos de frango em tirinha, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de curry e deixe cozinhar por 5 minutos mexendo a cada 1 minuto. Pegue 3 folhas de repolho, empilhe, enrole e fatie bem fininho. Pegue 2 tigelas, 5 ovos e separe a clara da gema. Agora pegue somente a clara e bata até ela virar clara em neve. Agora pegue o frango, adicione o repolho fatiado, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça, as 5 gemas e misture bem até ficar tudo bem homogêneo. Agora acrescente esse frango na clara em neve e com uma espátula misture delicadamente puxando a clara de baixo para cima. Nivele bem com uma espátula e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! A próxima receita é um empadão de massa integral. Em uma tigela acrescente 2 xícaras de farelo de aveia, 150 ml de água, 6 colheres de sopa de manteiga e misture bem com uma colher. Depois sove a massa por 1 minuto, acrescente 2 colheres de sopa de farinha de coco e sove bem a massa até que ela pare de grudar na sua mão. Agora deixe a massa na geladeira por 10 minutos para ela descansar. Enquanto isso, pegue meio maço de brócolis, pique os talos bem pequenininho, junte todas as folhas e fatie e separe todos os floretes. Pegue 3 tomates, fatie e então pique. Em uma panela no fogo médio, acrescente um fio de azeite, 1 quarto de xícara de alho poró fatiado e deixe refogar por 2 minutos. Depois disso, acrescente 2 peitos de frango em tirinha, 1 colher de chá de tomilho, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de páprica defumada, 1 colher de café de pimenta calabresa. Misture bem e deixe cozinhar por 3 minutos mexendo na metade do tempo. Agora acrescente o brócolis picado, o tomate picado, 1 colher de chá de sal, tampe e deixe cozinhar por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, misture bem até ficar tudo bem homogêneo. Acrescente 2 claras e misture rapidamente para que a clara engrosse o recheio. Agora retire a massa da geladeira, pegue 1 terço da massa e abra com a ajuda de um rolo de macarrão. Coloque essa massa em uma forma e não se esqueça de preencher, inclusive a lateral. Acrescente todo o frango cozido com os vegetais, abra o restante da massa e cubra todo o refratário. Pegue 2 gemas, misture bem e pincele toda a sua torta. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 35 minutos. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber de você, qual outro sabor de torta você quer ver por aqui? Conta pra mim nos comentários! Obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima!